E aí, terra? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pra Fazer Mais. E hoje, minha filha, estou aqui vestida de madrinha linda, maravilhosa, vocês não podem ver, entendeu, o look inteiro. Estou aqui pra te dar sete dicas para economizar no casamento, entendeu? Sabemos que casamento, minha filha, é uma gastação, entendeu? Eu casei, vocês sabem, né? Que eu casei, sou mulher casada, no nome de Jesus. Hoje nós iremos falar aqui, entendeu? Eu vou estar passando pra vocês sete dicas para economizar no casamento. Só que eu quero falar aqui, gente, no nome de Jesus. Que economizar não é só no casamento, não, entendeu? É na vida, entendeu? Tem que economizar também quando você passa em frente de uma loja, tá tudo remarcado as peças, tu quer comprar tudo. Quando você passa em frente de um pet shop, quer comprar coisa pra cachorro, nem cachorro você tem. Vamos estar se segurando aí se consumir, no nome de Jesus. E outra, casamento, 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 é casal. Não basta só um parceiro ou a parceira querer economizar, não. Tem que ser os dois, entendeu? Caminhando junto ali pra o mistério ficar diferente. Vem comigo. OBS, uma observação aqui. Pense em fazer só no pós-pandemia, tá? Pra não ter estresse, esse negócio de aglomeração, no nome de Jesus. O que acontece, gente? Vamos começar falando pela coisa número um. Pense nos convidados. Pense em quem você vai convidar. Não queira pagar de popular, convidar meio mundo, a tua cidade inteira, fazer uma festa de prefeitura, não. Casamento é coisa íntima. Eu casei. Fala uma coisa pra vocês aqui, eu já vou contar meu relato pessoal. Casei, entendeu? Não tive a festa por conta da pandemia, né? A responsabilidade social. Amém, glória a Deus. Não tive a festa. Mas casei no civil e fiz uma pequena comemoração com a minha família, com a família do Diogo. Nós juntamos só, assim, mãe, pai, irmãos e as tias do Diogo, que são praticamente mães dele, né? E, gente, foi uma benção. Foi maravilhoso, coisa linda, não gastei muito. E eu tô pensando, seriamente, se eu ainda quero fazer a festa? E não vem com essa. Quando tua mãe chegar pra você... Lembra daquele teu tio que te deu a boneca quando você tinha dois anos de idade, pegou no colo, tocou a tua frase? Eu não lembro desse tio, pelo amor de Deus. Como é que eu vou convidar ele pro meu casamento? Selecione bem, porque é principalmente hoje, né, gente? Tem salões de festas, entendeu? Você paga pro pessoal, entendeu? Então você tem que pagar porque você realmente quer no teu casamento. Fica nessa de convidar por educação, não, tá? Dica número um. Dica número dois. Priorize aquilo que você valoriza mais, tá bom? Não vem com essa de querer dar caviar pros convidados, que nem você vai comer. Já ouviu falar disso, gente? Porque, olha, falando de coisa pra vocês. No meu casamento foi maravilhoso, né? No civil, tá? No civil. Assinei o papel. No que eu assinei o papel, já veio um monte de gente, os fotógrafos, pra filmar, tirar foto, essas coisas. Então, você que vai casar, vai ter festa, entendeu? Priorize aquilo que você valoriza mais, entendeu? Um bom fotógrafo, porque afinal das contas é só o que vai sobrar, tá, da festa? É só o que vai sobrar. E nem todo mundo come tudo não, tá? Sempre tem um desperdício, sempre joga a comida fora. Sempre tem aquele frescurento que não come nada. Lógico que você não vai deixar os convidados comendo um churrasquinho de gato. Então, tem que ter um negócio bom? Tem que ter um negócio bom. Mas calma, no controle. Afinal, o casamento é seu e do seu parceiro, não é das pessoas. E tem também aquela seguinte dúvida, banda ou DJ? Banda, minha filha. No mínimo, são o quê? Quatro pessoas. Um baterista, um guitarrista, um baixista e um tecladista. Então, são quatro pessoas pra tu pagar. O DJ é uma só. Então, opte pelo DJ mesmo, entendeu? Faz tua playlist. Se tu for crente, tu manda ele fazer só alguma música gospel. E é sobre isso. Se não me convidar por causa disso de vocês, porque eu tô dando várias dicas aqui. Se você não tem como, entendeu? Não tiver como realmente estar apertada a lista de convidados, não tiver como me convidar, pelo menos se inscreve no canal. Dá um gostei no vídeo também, pra mais pessoas serem alcançadas por esse vídeo aqui e receberem as dicas, assim como você está recebendo. Vem comigo. Decoração, gente. Decoração, olha, é complicado. Porque quando você chega numa loja de decoração e fala, olha, é pro meu casamento, fica três vezes mais caro. Vale a pena porque sai na foto, né? Fica aquela coisa e você vai bater a foto ali na decoração. Então, você tem que investir na decoração. Mas também não é você investir, tipo assim, de querer trazer flores de Dubai, entendeu? Pro seu casamento. Mas também você não vai comprar um comigo, ninguém pode de plástico. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Ainda não tive minha festa, gente. Mas eu tô aqui passando a dica pra vocês, tá? De tudo que aconteceu. Eu escolhi um salão que já tinha a decoração inclusa. Então, eu só escolhi o que eu queria ou o que eu não queria e eu podia dar sugestões que o salão iria arcar com a decoração. Lógico que eu não ia escolher uma cascata de ouro descendo 18 quilates. Mas assim, flores, né? Arranjos, vasos, enfim, essas coisas. Eu podia sugerir e eles também me deram várias opções de flores, de cores, enfim, de detalhes assim. Não, opte por você já entrar num salão que já tenha a decoração inclusa. Que isso é muito legal. Além do mais, gente, a gente que é noiva, a gente que é noiva, a gente já acorda cansada. Deve ter que ficar correndo atrás das coisas pra comprar? Pelo amor de Deus. Já pega um salão com tudo incluso, mulher. E vamos levar em consideração, gente, porque, assim, não é só pra casamento que as coisas são caras, não. Quando chega perto de dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, é tudo assim, tudo aumenta o preço, tudo uma peleja, uma luta. Então, já pega a dica aí, não compre nada próximo de data comemorativa. Pra você já ter o desconto, pra você já ter aí o mistério da economia, entendeu? Sobrar um dinheirinho a mais, que é sempre bom. E falando sobre planejamento, gente, casamento é isso, tá? Se resume é isso, é planejamento. Descobriu que tá grávida? Já começou a comprar uma roupinha ali, branca, amarela. Essas cores neutras aí. A cor que você quiser, vai comprando, vai comprando. Entendeu? Não deixa pra comprar as coisas uma semana antes de parir, não. Faça um chá de bebê. Pra as pessoas te darem as coisas. Fralda tá caríssimo, vocês sabem. Uma amiga minha me chamou pro chá de bebê, né? Dela, descobriu e tal, achar a revelação, aquela coisa linda. Falei, poxa, legal. Eu nunca fui. Aí ela me mandou o negócio que tinha que levar, né? Mandou a lista. Que era pra escolher três itens. Antigamente era um só. Um pacote de fralda de uma marca aí, que ela queria a marca específica. Pomada. E Nelson Me Decido, eu perguntei pra mim, será que sou eu que comparei essa criança? Porque não é possível. Eu tô sustentando a criança, gente. Quer mais o quê? 700 é? Quarta dica. O bolo. Entendeu? O principal da festa, né? Porque a gente vai pra festa pensando em comer, tá? Nós que somos convidados. É lógico, a gente quer te ver de noiva, né? A família do noivo quer ver, tal. Mas a gente pensa mesmo na comida, entendeu? E falando sobre o bolo, tem aquelas mulheres que querem ter aquele bolo de sete andares com um andame ou elevador e tem aquelas mulheres que querem um bolo mais simples de dois andares, aquela coisa tranquila. Mas uma dica pra ir economizando bolo. Cola os negocinhos pra ter coisa linda e tá tudo certo, entendeu? O bolo fake é o que há. O bolo de corte, você faz um outro pra servir. E o bolo fake fica lá pra ser linda assim, entendeu? E não vai inventar de botar sabor exótico não, tá? Damasco com frutas vermelhas e alcaparras com açafrão. Em nome de Jesus, para com isso. Beijinho, minha filha. Beijinho. Todo mundo gosta de bolo de beijinho. Agora, comenta aqui embaixo se vocês estão jogando no meu time que quer colocar esse negócio de bolo de não sei o quê, não sei o quê lá e de alcaparra de não sei da onde, de amêxtil de Dubai, entendeu? Tradicional é melhor. E outra, comenta aqui embaixo se você concorda comigo que um bolo fake de 700 reais é caro. Vem comigo agora. Vamos para a quinta dica, entendeu? O quinto tópico, que é lembrancinha. Esse assunto tão polêmico, lembrancinha. É a hora que os convidados, toda vez que vai olhar pra lembrancinha, né? Que bota na estante, vai lembrar. De como que foi o seu casamento. Se comeu, se não comeu. Se teve barraco, não teve barraco. Teve gente caindo em cima do bolo e pedindo e botando dentro do pote de sorvete. Essa é a hora, a lembrancinha que vai fazer com que as pessoas lembrem do seu casamento. E nessa hora, gente, vale a pena você colocar a mão na massa, entendeu? Tem minha amiga, minha melhor amiga, entendeu? Vitória. Um beijo, Vitória. Ela simplesmente pegou uma caixa, tudo ela fez, gente, tudo ela fez. Artesã. Pegou, comprou umas caixas de... Como é que é o nome? Madeira. Aí, pras mulheres, ela colocou um pacote de demaquilante. Gente, chiquérrimo. Um vinhozinho desse tamanzinho assim, uma garrafinha de bebida alcoólica. Aí, no dos homens, ela colocou uma caixa também. Aí, colocou uma gravata, um par de meias, se eu não me engano. Enfim, colocou assim. Coisas que você usa no dia a dia, entendeu? Já dei aqui meu exemplo da minha amiga. Já tô citando os outros aqui, gente. Tô falando da vida dos outros aqui. Misericórdia. Chegamos agora a sexta, a sexta dica. Que é sobre tecnologia. Gente, o que que envolve tecnologia? Tudo, tudo relacionado a casamento envolve tecnologia. Principalmente o convite. Porque hoje em dia, não tem necessidade alguma de você querer fazer convite de papel. Pega, minha filha, um bom designer, que tem designer que, né, cobra um preço bacana. E faz o convite ali, manda pro zap. Aí, chega lá, eles apresentam lá, bota que é a reporte. E aí, gente, sobre a lista de presentes, é a mesma coisa. Envolve tecnologia. Porque lista de presentes, você não vai de porta em porta dos seus convidados mandando lista de presentes. Você tem que mandar aí pelo whatsapp, né, mandar aí um pdfzinho com a lista de presentes. Vou dar uma dica aqui pra vocês que eu usei. Nossa, cara, me ajudou muito. Eu não casei, assim, já morando nessa casa que eu tô hoje, entendeu? Eu casei, eu fui morar numa casa de 12 metros quadrados. Nem porta no banheiro tinha. Não tinha lavandeirinha, não tinha garagem, não tinha varanda. Eu lavava a roupa na casa da minha sogra. Eu já tinha, né, minha renda, Diogo tinha nele. Só que não era aquela coisa da gente poder comprar tudo que a gente queria sozinho. E aí, eu fiz uma lista de presentes num site que ele convertia o valor do presente em dinheiro. E aí, esse dinheiro ia caindo lá, né, no bolso lá do site. E passado sete dias, eu podia resgatar aquele valor. É complicado quando você bota lá na sua lista de presentes. Um jogo de toalhas. E teus convidados te dão aquela toalha que você se seca, mas não se seca. Eu passei por isso. Então, quando você pega o valor, você pode comprar aquela toalha que você, pá, já absorve. Faz esse negócio online que é muito bom, tá bom? Pra você resgatar o dinheiro. E é bênção. Sétima e última dica. E na hora de viver como casado? Gente, sabemos que casamento é coisa séria, seríssima. Envolve muitas responsabilidades. Uma coisa é você morar na casa dos seus pais. Outra coisa é você morar com outra pessoa que teve uma criação diferente da sua. Uma educação diferente da sua. Pensa diferente de você. Enfim, é muito complicado. A gente precisa ter aí paciência. Principalmente na hora da divisão das despesas da casa, né? Existem mulheres que casam e o marido arca com todas as contas da casa. E elas só ajudam ali, né? Mantém a casa arrumada, aquela comidinha fresquinha e tal. E tem aqueles casais que os dois trabalham, entendeu? Que o marido trabalha em dois empregos, que a mulher trabalha em dois. Ou cada um trabalha em um, um trabalha de dia, outro trabalha de noite. Enfim, tem que saber dividir as despesas, gente. Aqui em casa, eu vou contar pra vocês o que eu faço. Eu e o Diogo, nós temos uma conta conjunta, que pra essa conta, a gente manda todo o nosso dinheiro. Tanto o meu, como o dele. O Diogo, ele tem as empresas dele, os rendimentos dele, tem os negócios dele aí e tal. E aí, vai tudo pra essa conta. Nós colocamos tudo direcionado pra essa conta. Nós temos, sim, nossas contas separadas, né? Eu tenho outros bancos, ele também tem os bancos dele. Mas o valor mesmo, o dinheiro, a gente sempre joga pra essa conta. E de lá, a gente distribui pras contas. Água, luz, telefone, internet, essas coisas. E é muito importante que haja o diálogo, gente. A maturidade. Porque eu olho o dinheiro, vou falar agora pra vocês. Mexe com uma criança, mas não mexe com o dinheiro, sabe? Eu, então, não tenho conta conjunta, Paty. Não gosto disso. Eu gosto de ter o meu dinheiro, meu marido gosta de ter o dinheiro dele. Então, divide. São o quê? Quatro despesas? Água, luz, telefone e gás? Paga, luz, telefone. Um e o outro, o água e o negócio aí. Vocês entenderam que eu esqueci o que é outro? Tem que dividir, gente. Tem que dividir pra não ficar pesado pra ninguém. Porque o casamento não tá aqui pra ser peso pra vida de ninguém. Pelo contrário. O casamento tá vindo pra somar na sua vida e na vida do seu parceiro, entendeu? E sobre essa vida de casado, gente. Aqui no canal do Pra Fazer Mais, tem outros vídeos sobre esse assunto, sobre esse tema. Que eu já vi, tá bom? Já conferi, já assisti e tal. Então, vai lá assistir. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês concordam. Ah, Paty, então. Poxa, eu gosto de investir, ter aquele festão e... Ah, Paty, não. Eu gosto de economizar. Ah, Paty, eu não divido contra o meu marido, não. Ele que paga tudo sozinho e é isso aí. E é isso aí. Tamo junto. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com o seu parceiro. Você que é noiva que ainda vai casar. Tá? E é isso, gente. Vem comigo dando glória. Um beijo. Para com isso. Tchau, tchau.